Minha escola é o meu amor O cupido, o cupido me fechou E me levou a desvendar todo o segredo do amor É o mais puro sentimento Que nasce da alma, sem pele e sem cor Como eu te quero, jamais fiz alguém É pra minha vida a inspiração Fiel, porém feliz Por tudo que fiz, me vi a chorar Mas sorri Quando percebi no seu olhar Todos os motivos para amar Pra querer, me entreguei, gaguei No teu jeito de beijar Se é pra ficar Fiquei A idade não importa, o que importa é amar Voltei Amor a meus braços Confesso que o braço Caio no mundo, hoje quero me casar E da minha boemia Estou sem de saudades Quero me contar Fala e amor Cora e amor Cora e amor Voltei Cora e amor Cora e amor Cora e amor É pra minha vida a inspiração Pra querer Cora e amor 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 O meu sangra vai te enlouquecer Em respeito ao meu Papilhão Deixa o arrago conquistar você O futuro me fechou E eu vou apresentando o seu dedo como É o mais puro sentimento Que nasce na alma, sem pele e sem cor Eu não me quero dar mais de qualquer É que a minha vida é a inspiração Fiel, porém infeliz Alô meu presidente, você está vivendo Muito obrigado, estamos juntos Teu olhar, todos os motivos para amar Para querer, ninguém garnei No teu jeito de beijar Se é pra ficar, porque A idade não importa, o que importa é amar Para querer, ninguém garnei No teu jeito de beijar Se é pra ficar, porque A idade não importa, o que importa é amar